Oi gente, eu sou Manuela Cardoso do Guia de Mãe, Guia de Mãe é uma empresa que presta serviço de assessoria de enxoval de bebês para as mamães que buscam fazer enxoval ou compras de importados direto do exterior. Se você gostaria de saber mais sobre o nosso serviço, você pode acessar o site www.guia-de-mãe ou o nosso canal no Youtube tem vários vídeos sobre os nossos serviços. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês, na verdade responder aos inúmeros e-mails que nós temos recebido com dúvidas de como comprar importados direto dos Estados Unidos usando o serviço de redirecionamento. Primeiro eu gostaria de esclarecer o que é o redirecionamento. Como o próprio nome diz, o redirecionamento ou o envio de mercadorias não é a revenda ou venda de produtos importados. O que nós fazemos é disponibilizar ou viabilizar o acesso, o seu acesso, direto, comprando os produtos direto do exterior. Então vamos agora ao passo a passo do serviço de redirecionamento. Nós basicamente nós temos duas opções de compras. Você pode comprar direto do Brasil, nos sites aqui dos Estados Unidos, ou tem outra opção que seria o depósito. Vamos à primeira opção. A primeira opção de compras direto do site, direto do Brasil. Nessa opção, basicamente o que você tem que fazer? São para aquelas pessoas que têm o cartão de crédito internacional ou alguma forma de comprar estando aí no Brasil. Então a gente precisa definir cor, marca, modelo, estilo e baseado nessa escolha, você busca os sites que vai oferecer aqueles produtos daquele gênero. Por exemplo, procura-se por roupas, roupas de crianças. São inúmeras lojas que oferecem essas opções. Então você tem que definir o tipo de roupa de estilo, se é um estilo mais básico, se por exemplo o sexo da criança, se é menino ou se é menina, o tamanho e com base nessa escolha a gente daí poderia dar dicas de quais as lojas que você poderia comprar. A gente pode citar a Carters, a GCPenny, a Old Navy, a Gap, a Jimbori, a Jenny Jack, então entre outras inúmeras lojas onde você pode encontrar esse tipo de artigos para crianças. Uma vez que você faz suas compras, o que você tem que fazer? A gente sempre pede que no campo, no momento da compra você vai usar a sua informação para fazer a compra ou para o pagamento e no campo de envio você vai usar o nosso nome. Como por exemplo, essas aqui são caixinhas que a gente recebe que vão ser reenviadas e essas caixas elas sempre vêm identificadas no campo de envio, né? No campo de envio vai sempre ter o meu nome, o meu primeiro nome, o último nome e a gente pede que você põe o teu primeiro nome para a gente identificar que essa compra, como vocês podem ver, são várias caixas da Amazon ou várias caixas da Carters. Como que eu posso saber que essa compra é tua? Essa é uma forma e além disso, no momento da compra a gente pede que a pessoa sempre envie para a gente a confirmação por e-mail que a compra foi feita e em seguida no momento do rastreio. A gente sempre tem um código, sabe que aquela compra vai chegar para a gente. Uma vez feito isso, as compras chegam até nós nós vamos, por exemplo, suponha que isso aqui é a compra de uma pessoa só. A gente vai organizar esses três pacotes em um pacote só, mais compacto e no momento que a gente faz isso a gente vai pesar, informa o valor do frete e a taxa de serviço. Para saber mais sobre nossas taxas de redirecionamento, você pode mandar um e-mail para ela, arroba guiademãe.com ou fazendo contato conosco pelo WhatsApp. O número 1, que é o código dos Estados Unidos e o nosso telefone que está aqui na tela. E a outra opção seria as pessoas que não têm cartão internacional. Como que faz? A gente dá uma opção de depósito e essas compras podem ser feitas, o valor pode ser depositado em real aí no Brasil e a gente faz as compras aqui. Nesse caso, o processo é um pouco parecido, só o início que é diferente. Você então teria que enviar para a gente os links das lojas que você busca, os produtos e a gente vai fazer as compras, mas o link já bem especificadinho. A gente vai e clica em cada um, faz sua compra, no momento que os itens chegam a gente informa tudo que chegou, faz a caixinha, arruma tudo em uma caixa só e envia para você com código de rastreio acompanhando direto daqui até a sua porta no Brasil. Falando em taxa, eu gostaria de esclarecer rapidinho um detalhe que a gente tem muitas dúvidas sobre isso. As taxas da alfândega, todo mundo sempre pergunta, e aí como faz? A gente sempre gosta de dizer que o guia de mãe é responsável por essa parte aqui. A gente é responsável por receber suas compras e redirecionar essas compras. Com relação às taxas de alfândega, essa taxa a gente não pode dar garantia de que você não vai ter que pagar por elas. Mas ainda assim eu posso te dizer que com todos os valores que se podem ou não podem pagar, o que a gente tenta é minimizar essas chances, mas não há garantia de que não vá haver taxação. Mas ainda assim vale muito a pena. E as pessoas sempre me perguntam e vale a pena? Então a gente continua respondendo que sim. Vale a pena comprar porque os preços que vocês na verdade pagam, estando aí no Brasil, são absurdos. E com todas as taxas somadas, ainda vale a pena sim comprar. Ainda quando o dólar estava em alta, vale a pena. A gente sempre teve um fluxo de vendas muito grande. Quais as vantagens de comprar importado do exterior usando o serviço de redirecionamento? Eu poderia dizer três dessas vantagens. A primeira delas é o fato de você poder comprar aquilo que você precisa sem intermediários. Você compra o produto no valor que ele é e não há remarcação ou adição, ou um valor adicional em cima desse produto. A segunda vantagem, que eu acho super bacana, é a possibilidade de você usar cupons e ter acesso ao conhecimento ou das promoções que estão acontecendo no momento. E o terceiro é usufruir, utilizar os nossos conhecimentos de um profissional que conhece o mercado e conhece também os produtos. Porque, por exemplo, tem muita gente que tem dúvida quanto as cadeirinhas de bebê, quanto os carrinhos. E a gente pode esclarecer o limite de peso, quanto o estilo do carrinho. Então, isso é um diferencial para você que está investindo e fazendo suas compras aqui. Bom, eu espero ter respondido as dúvidas. E se você quiser saber mais a respeito dos serviços e produtos, fica de olho então no nosso canal, o Guia de Mãe, no YouTube. Eu espero te ver lá!